Música Vocês já ouviram falar, galera, do Portal da Transparência, faz ideia do que seja isso com esse nome, na época das eleições, alguma coisa a ver? Olha, eu já ouvi falar, mas eu não sei, já ouvi por alto assim, mas eu não tenho ideia do que que seja. Eu já vi alguma coisa da internet, mas também não vou lembrar o nome agora. Talvez o Portal da Transparência é... que é a nova lei da ficha limpa, né não? A transparência, você chega lá e vê tudo sobre o candidato, tudo sobre a eleição, transparência é isso, você ter liberdade de expressão, você ter a lei por detrás. Eu acho que o Portal da Transparência, ele é muito importante para que a gente possa saber o que que está acontecendo no âmbito das várias instâncias de poder do país. Então você tem, por exemplo, a possibilidade de entender, de saber o que que está acontecendo no executivo, o que que está acontecendo no legislativo, no judiciário. Eu só sei que é transparente, tem que mostrar as coisas, mas eu já não garanto se é isso que eles querem fazer, né? Querem mostrar para a gente o que que está acontecendo. Cada vez que se passa o ano eleitoral, está mais transparente isso para o eleitor saber a vida do candidato. Então não tem por que a pessoa estar votando na pessoa e falando que não sabe quem é ela, porque isso, nesse sentido, nas eleições, está bem claro. Você, quanto mais informação o cidadão tem, maior é a possibilidade e a condição que ele tem de fiscalizar, exigir, né, que os governantes cumpram o que está na lei e o que eles se comprometeram a fazer. É importante você disponibilizar a informação, mas mais importante que a população ter isso disponível para que ela acesse, é importante que ela consulte. E eu acredito que ela não consulta, na maioria das vezes. Mas como funciona o portal da transparência? O portal da transparência é uma forma da população verificar a forma como os órgãos públicos empregam o dinheiro que é destinado a eles para que cumpram sua finalidade institucional. Todo órgão público tem a obrigação legal de disponibilizar na internet, no seu site, um link que, às vezes, se denomina conta pública, portal de transparência, acesso à informação, e isso tanto em nível federal, estadual, municipal, como no âmbito do Legislativo, Executivo, Poder Judiciário e Ministério Público. Existe também o link Prestação de Contas, dentro do site do TSE, em que a população pode verificar a prestação de contas parcial dos candidatos a prefeito e a vereador no seu município. E aí